A gente não tem, a gente vai perder, velho, a gente vai perder muito Thunder Fang Ih, não afeta E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo pra vocês de Brick Bronze E, galera, é o seguinte, Brick Bronze Shine, né, como sempre E aqui estamos com os nossos pokémons, né, a gente tá com dois pokémons novos Tanto o Geodude quanto o Skiddle, beleza? E, cara, vamos ver quando que a gente vai conseguir treinar eles, pra falar a verdade A gente tá sem o XP Share nesse servidor, né E, galera, tô esperando ansiosamente pro Brick Bronze 2 Provavelmente esse fim de semana aí vai ter alguma notícia Porque vai sair o último e sétimo, né, pokémon inicial do pokémon Brick Bronze 2 Além do que, ontem, provavelmente ontem, né, esse vídeo provavelmente vai sair Na verdade, hoje, que eu digo o momento que estou gravando Tô gravando um pouquinho antes de começar a conferência do pokémon oficial Então vamos ver como é que vai estar o pokémon novo aí, né, cara? Tô bem empolgado Devo até gravar um vídeo reagindo à conferência do pokémon, né Provavelmente eu não vou poder usar o áudio deles, nem nada desse tipo Porque senão eles vão me dar copyright, enfim Mas tô bem empolgado pra ver como é que vai ser essa nova geração de pokémon, né O que eu tô fazendo, mano? Eu tô enfrentando um Geodude com um Brakeson mesmo Eu vou tentar fazer o seguinte Vamos tentar jogar o Skiddle um pouquinho Pra ver o que que ele arruma, né Às vezes ele faz alguma coisa Bulldoze Nossa, Bulldoze ainda bate muito, né Ele abaixou a nossa Speed Vou tentar um Razor Leaf Ah, a gente ainda consegue bater mais rápido do que o Geodude, ok A gente acertou ali Arrancamos bastante vida dele Ele vai usar Rock Blast Ai, caraca Ele bate normal, o Rock Blast Bulldoze não bate normal, mas o Rock Blast bate Vai entender Vamos de Porygon, então Porygon provavelmente vai salvar a Patria, né Normalmente ele tá fazendo isso Vamos usar um Sinal Bean Pra gente derrotar ele Vamos ver qual que é o próximo pokémon dele Agora que a gente derrotou o Geodude 424 de experiência E lá vamos nós Mais um Geodude A gente vai usar um Sinal Bean aqui A gente não pode usar Charge Bean, né Porque Mais que aumente o SP é ataque e tudo mais Ih, rapaz Ele deu um Ele deu um ataque do tipo Ground Eu podia ter usado o Conversion 2 Que provavelmente eu ia Sei lá Dar uma espécie de Fly, né E a gente vai aprender Discharge, cara Eu gosto muito de Discharge Porém Talvez seja mais interessante a gente continuar com o Charge Bean Porque a gente aumenta O nosso O nosso Special Attack, cara Mas aí Aí eu fico meio Na dúvida, né Porque agora a gente vai batalhar Daqui a pouco a gente vai batalhar Contra o O ginásio de pokémon voador Por exemplo, né Ah, cara Sabe de uma coisa Ah, mas eu pensei bem que Recover recupera Ah, eu vou colocar no lugar de Sinal Bean, cara Vou colocar no lugar de Sinal Bean Vai ser isso aí mesmo Coloquei no lugar de Sinal Bean Ih, o problema é que agora a gente não tem mais como enfrentar os Ah, pera Ele vai mandar um Meditite Mas os Hikers agora vão ficar complicados, né Eles tem pokémons do tipo pedra Vamos ver se um Discharge bate bastante nesse Meditite Caraca Critamos Ok 396 de experiência Ele vai ter outro Meditite Ótimo Nossa, eu dei sorte, hein, velho Meu amigo Eu dei muita sorte Vamos tentar derrotar esse Meditite Ele vai usar Acupressure Aumentou a evasiva dele Vou usar um outro Discharge Pra gente derrotar ele finalmente E a gente conseguiu derrotar ele, cara Agora a gente pode voltar ali Pra ser do pokémon Pra recuperar o HP Do meu Skiddle querido, né, mano Pô, que sacanagem Que o meu Skiddle tomou um pau, velho Outra coisa também que a gente pode lembrar É a de usar o O repelente, né, cara Talvez isso aí ajude bastante Na hora das batalhas, né Bom, daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar Um cara que tem um monte de Evilution, cara Ele vai ter um Flare, um Vaporeon Vai ter um monte de Evilution Eu acho que ele até dá pra rebatalhar contra ele Então dá pra conseguir uma experiênciazinha boa com ele depois, né Por enquanto Tá meio difícil A gente vai ter que voltar Batalhando com Com a galera que a gente enfrentou Há pouco, né Há pouco tempo, no caso Mas, enfim Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem algum BR aqui Mas parece que não Eu acho Ah, não BlosteQ 223344 Eu acho que é LosteQ, né Você é o Fire do Discord Você é o Firefox meu, né Que tem o nick de Firefox meu A gente tem dois Firefoxes A gente tem o Firefox BR A gente tem o Firefox meu Que o nick dele é meu Eu não tô falando que ele é meu Tá? Pelo amor de Deus Mas, enfim Vamos continuar aqui E vamos tentar Chegar até lá, cara Eu, eu Provavelmente O primeiro Pokémon A primeira Evolution Não vai ser um 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 Flareon Ou um Um Lithian Então eu vou tentar Botar o O próprio Porygon No início mesmo Na verdade Eu vou colocar O Skiddle Pra gente conseguir Uma experiênciazinha Não, não A gente precisa de experiência Pro Geotude Talvez É, mas se bem que a gente Vai upar bastante Com outras Com outras batalhas Né, o Geotude Também Acho que o mais importante É a gente dar um foco Pro Skiddle, beleza Então Bag Super Repel Use E maravilha Agora a gente não vai encontrar Mais tantos Pokémon Selvagens Assim, vamos tentar Batalhar contra esse cara Aqui E lá vamos nós Vamos ao Skiddle Pra gente Começar com o Skiddle Né, pelo menos Ele vai começar Com o Flareon Ah, tá É só porque eu falei Que a gente tinha que Começar com o Skiddle Né Vamos ver Como é que o Geotude Se sai, cara Ele tá 11 níveis Mais forte que a gente Mas às vezes, né Smog O Geotude Desviou do Smog Vamos tentar Usar um Magnitude Ele vai usar Fire Fang Ui Arrancou muito Porque critou Maldito Ainda deu Burn Meu Deus Vou ter que trocar E ele deu Flinch Meu amigo Caraca, velho Aí ferrou muito Nosso Geotude Cara Bom Eu não posso nem mandar O Porygon Agora que eu lembrei Eu não posso mandar O Porygon Porque ele é do tipo Ele só tem Ah não Posso sim, velho Eu tô achando Que eu tô lutando Contra um Geotude Cara Eu joguei um Geotude Mas ok Vamos lá Vamos de Breakthrough Mesmo A gente usa uns Lopes Psíquicos Aqui Um Saibinho Da vida Ih, não arrancou nada Os ataques dele Tão arrancando mais Do que os meus De Psíquico Opa Sai Shock Arrancou um pouquinho mais Fire Fang Caraca Olha isso Fire Spin Matou a gente Que isso Tá maluco Vamos lá Porygon Caraca Esse Flareon Tá boladão Mas vamos lá Vamos usar um Discharge Nele Flareon vai bater Primeiro Aconteceu alguma coisa Ali que Parece que Ah, eu acho que A minha habilidade Eu copio a habilidade Deles, né Não afeta a gente Pronto Conseguimos derrotar O Flareon 1301 De experiência 1301 Pro Skiddle Também E pro Geotude Geotude foi pro nível 24 Ele quer aprender Self Destruct Ok Vamos colocar Self Destruct Nele Então A gente não tem É, na verdade Self Destruct Não é tão bom Assim A ponto da gente Poder Botar no lugar De algum outro Move, né Agora vai ter o Vaporeon Eu vou mudar Pro Skiddle Um pouquinho Só pra gente ver Como que ele vai se sair E depois a gente muda Pro Porygon Porque provavelmente Ele não vai resistir Uma batalha completa, né Então vamos lá Aurora Bean Tinha que ter um Move de gelo, né Tinha que ter, velho Eu não esperava por isso Achava que ele ia mandar Um move de água Então beleza Conseguimos Water Absorb Vamos usar um Charge Bean Pra gente aumentar O nosso SP Attack Olha lá Super efetivo Nosso SP Attack Vai aumentando Ele vai usar S de Armor Vai aumentar A defesa dele Pena que a gente Tá batendo com SP Attack E não SP E não Um ataque normal, né Ele vai usar Aqua Ring Vai recuperar um pouquinho De vida por rodada Nossa, bem pouquinho Mesmo, né E a gente pode Finalizar ele Com mais um Charge Bean O que vai trazer Pra gente A vitória Nessa parte Agora, né 1301 de experiência Agora vai ter Um Glacian Eu não tenho Move de Contra gelo Provavelmente, né Ele vai usar Ice Fang Ih, congelou A gente, mano Ah, a gente Quebrou o gelo Maravilha Batemos com Discharge Bateu bastante E mais um Discharge Pra gente Finalizar ele De vez Ice Fang Não congela Boa Não congelou E o nosso Pórigo Levou o Glacian Agora ele vai ter Um Joutel Ih, Joutel, mano Joutel não é bom Contra a gente Não, velho Ih, rapaz Eu tinha esquecido Disso Vamos tentar Usar um Conversion Two O Joutel Paralisou A gente A gente Agora é do Tipo elétrico Também Será que a gente Consegue arrancar A vida dele Com o golpe elétrico Ele vai usar Agility Só um teste É, não afeta Mesmo O ideal seria A gente usar O Geodude Mas ele tá Queimando Eu vou usar O Geodude Só pra um teste Senão a gente Vai perder, mano A gente não tem O que fazer Pra falar a verdade Deixa eu ver Se a gente tem É, a gente não tem Nenhuma poção Nem nada, cara Magnitude Vai Ele vai usar Agility Aumentou o speed Dele Magnitude Deu Magnitude 7 Ele arrancou 6 do nosso HP A gente pode usar Mais um Magnitude Sei lá Ele vai usar Mais Agility Aumentou mais Ainda Speed dele Magnitude Bateu Magnitude 8 Agora A gente vai Morrer pro Burn Obrigado Geodude Você 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 fez O seu trabalho Vamos agora Ih, velho A gente só tem Um linkado Agora A gente não tem A gente vai perder A gente vai perder Muito Thunderfang Ih, não afeta o linkada Ih, rapaz Nossa, o cut Não arrancou nada Meu amigo É, se bem que a gente Tá alguns níveis Né, abaixo dele Vamos lá Linkada Você vai conseguir Levar ele Eu acredito Em algum momento A gente vai conseguir Levar ele Pelo menos Ele vai Sei lá Ele vai usar Struggle Tá ligado Porque nenhum Move que ele Tá dando ali Tá acertando Na gente De fato A gente pode Tentar usar Scratch Eu não sei Acho que o cut Vai bater mais Do que o Scratch Na verdade Os dois estão Batendo a mesma Coisa E o Scratch Critou, né A gente pode Tentar Leach life Porque É um Stab move, né Mas eu não sei Se vai arrancar Muito não Ai, pin Missile Não Ah, ele Deixou Ele quase que Deixou esperança Pra gente, velho Mas tá tudo bem Vai Vamos de Porygon A gente tem que então Poupar na próxima vez Na próxima Próxima batalha A gente tem que Poupar o nosso Não tem o que fazer A gente vai ter que Esperar mesmo O ideal seria Descharge Bater alguma coisa No HP dele Mas não tem como A gente vai ficar Aqui eternamente Tá ligado Mas enfim Galera Vou fazer o seguinte Eu vou resetar aqui Porque senão A gente nunca vai sair Dessa batalha Quer dizer Até tem como A gente sair Dessa batalha Mas vai demorar muito É muito mais rápido Eu resetar aqui E tentar batalhar Contra ele de novo Beleza Então daqui a pouco Eu tô voltando Bom galera Seguinte Resetei aqui Mas Eu não tinha salvado Na verdade Não salvou Porque tá bom Pra salvar automaticamente Não salvou Antes da minha Na verdade Salvou Antes da minha Primeira batalha Hoje Então o que eu fiz Cara Ao invés de eu colocar O Discharge No lugar do É Sinal Beam Eu resolvi colocar O Discharge No lugar do Do Como é que é o nome? Do Do Charge Beam mesmo Cara Porque aí A gente consegue Um outro A gente consegue Manter o nosso Move secundário De outro tipo Então eu acho Que talvez seja Interessante a gente Manter né Não sei Mas enfim Vamos tentar colocar O Porygon aqui Porque quando vier O Glaceon E o Jouten A gente consegue Usar a Braxton E talvez ela Consegue resolver Bem mais rápido Então bora lá Jasper Ele vai usar Um Flareon Vamos ver O que a gente Vai fazer Contra esse Flareon A gente vai Já tá com O Flash Fire Dele né Vamos usar um Discharge Será que quando ele mudar De Pokémon Nossa habilidade Muda também Talvez né E conseguimos Paralisar ele Com o Discharge Maravilha Vamos ver se Sinobeen bate Mais do que Discharge Não Na verdade Não é tão efetivo Esqueci que Era bug Que eu tava O ataque Eu ia usar Mas vamos lá Vamos continuar De Discharge Ih rapaz Então quase conseguimos Levar ele Vamos lá Fight Discharge Derrotamos O Flareon Maravilha Conseguimos 1301 de experiência Agora vai ter Um Vaporium Eu vou Vou pegar o Esquido de Zoas Aqui de novo Mas eu espero Que ele não use Um Aurora Beam Na minha cara Mas vamos lá Mudamos pro Esquido Razor Leaf Haze Ok Ele vai tomar Então pelo menos Um Razor Leaf Vamos ver o quanto Que vai arrancar Nossa Arrancou muito pouco Eu vou trocar Pra ele conseguir Uma experiênciazinha Vamos voltar Com o Porygon Beleza E agora Vamos ver O que o Vaporium Vai arrumar Ah Aurora Beam Ele ia acertar Aurora Beam No Esquido Ainda bem Que a gente mudou Conseguimos acertar Um Descharge Bateu bastante E a gente conseguiu Paralisar ele O que é bom É A gente trocou O Charge Beam A gente trocou O Mental Special O Ataque Por um Paralyze E a gente conseguiu Derrotar o Vaporium Maravilha A gente vai conseguir 1301 de experiência 1301 de experiência Pro nosso Esquido Também E agora vai ser A Glace O Glace Ou a Glace Não sei Vamos mandar A Braxing Então provavelmente A gente vai ter Vantagem contra ela Ou ele É ele E vamos usar um Overheat Aqui Só pra gente Finalizar rapidinho O Glaceon Super efetivo Conseguimos destruir O Glaceon A gente pode tentar Acertar um desses Também No Contra o Jotel Então bora No E bora Overheat Ele vai usar Pin Missile Bateu várias Ó Bateu algumas vezes Na verdade foram 4 O máximo é 5 Então ele bateu bem Ok Nosso Special Attack Já não tá mais Aquelas coisas Nossa Eu usei Overheat De novo O ideal era a gente Ter usado Um Sai-Shock Pra falar a verdade Vamos tentar manter Um pouquinho mais A Braxing Pin Missile De novo Porém que demora Muito a animação Do Pin Missile Porque tem que Tem que ver a quantidade De vez que vai bater Ele bateu 4 A gente vai bater Com o Sai-Shock Bateu muito pouco Vamos mudar pro Polygon logo Pra gente poder Usar Derrotar ele logo A gente vai usar Nossa habilidade Volt Absorb A gente vai usar Pin Missile De novo Bateu duas vezes Vamos usar um Signal Beam nele Ele vai usar Agility Pra aumentar a speed dele Ele já tava Mais rápido que a gente Mas ok E vamos finalizar ele Finalmente Com um Signal Beam Ai Ai não Não meu HP Ai meu Deus Não Cinco vezes que ele bateu A gente vai dar O último Signal Beam Nessa batalha aqui A gente conseguiu derrotar ele Yes Finalmente mano E a gente dividiu A experiência com a nossa Breaksin Que foi pro nível 35 Cara Daqui a pouco Ela tá virando Uma Delphox Uma maravilhosa Delphox Então vamos voltar aqui O nosso caminho A gente tá com Um super repel Aqui também Pra gente não precisar De Batalhar Contra os pokémons Que tão aqui E a gente vai poder Curar eles E seguir o nosso caminho Novamente Para Anfian City Beleza Então daqui a pouco Eu tô voltando Beleza Tô atravessando aqui O carinha da Evolution Acabei de passar por ele E cara Aqui é que começa Meio que um puzzlezinho Eu não lembro muito bem Onde que a gente Tem que entrar E tudo Mas a gente tá Eu acho que é pra cá Cara Eu tenho quase certeza De que é pra cá E sobe pra cá É É isso mesmo Então a gente vai Atravessar Anfian Anfian não né A gente vai atravessar A Kragornas Peak Pra quase chegar lá Onde a gente Que é Anfian City Depois vai ter Algumas conversas E a gente vai ter que Finalmente conseguir Chegar Em Anfian City Pra gente poder Continuar a nossa saga Vamos meter um Sinal Beam No Onix O Onix Usou Rock Slide O que pode ser Que dê um Ah Não deu Ok Podia ser que Desse um Flinch Ia ser chato Eu uso Dragon Breath Não bateu muito E a gente Finalizou ele Com O nosso Sinal Beam Ele vai usar Agora um Geodude Vou tentar Mudar um pouquinho Pro Skiddle Cara As vezes é Uma experiência Interessante Pro Skiddle E lá vai ele Geodude Nível 35 Ok Razor Leaf A gente conseguiu Arrancar mais ou menos Metade da vida dele Vai usar Rock Blast Vai derrotar a gente Ainda critou no primeiro Rock Blast Acertou só duas vezes Ok Vamos tentar mais um Razor Leaf Acerta Nossa Se a gente critasse Ser top Nossa Faltou muito pouco Earthquake Pronto Derrotou a gente Foi quase Foi quase Skiddle Quase que nossa Skiddle consegue Muita experiência Muita experiência Eu vou jogar O meu Geodude Agora E a gente vai usar Um Rock Throw Sei lá Que tá Faltou muito pouco Pra gente derrotar ele Ele já critou No primeiro Rock Blast Bateu duas vezes E o nosso Rock Throw Uh Não arrancou muito também Mas vamos lá Rock Throw de novo Ele vai usar Rock Blast De novo Duas Beleza Bateu só duas vezes E a gente vai Com o nosso Rock Throw A gente vai derrotar O Geodude Maravilha 450 de experiência O suficiente Pra gente chupar O nosso Geodude Pro 24 De novo Ele tá querendo Aprender ali Self Destruct Não vou Aprender Self Destruct Com ele E agora Ele vai usar Um outro Geodude É vamos acabar Com isso logo Cara Vamos usar O Porygon mesmo E aí a gente Usa Sinal Bean Né mano Vamos que vamos Rock Head É a habilidade Desse Geodude Ele não tem Sterling Acertamos um Sinal Bean Nossa mano Conseguimos arrancar Bastante dele Né E ele ainda ficou Confuso O que é bom Ele se bateu Maravilha Vamos finalizar ele Então com um Sinal Bean E maravilha Derrotamos ele 450 de experiência E agora ele vai Usar um Boldore Eu não faço ideia De que Pokémon é esse Ah ok Lembrei Quantos Boldores Vão ter Provavelmente vão ter Dois né Pra combinar Com os dois Geodudes E os dois Onix Que ele tinha Vamos embora lá Mais um Sinal Bean Derrotamos ele Derrotamos ele 998 E agora vai ter um Drillboar E agora vai ter um Drillboar Ok E agora cara Provavelmente a gente tá perto De rolar umas cinematics Um pouco longinhas Talvez né Mas Chegamos Pra fora aqui De Crogonals Peak Vamos tentar Atravessar aqui Ó Já tá a Tereza E o nosso amiguinho ali E é o seguinte Eu vou passar aqui Essa fala E daqui a pouco Assim que a gente chegar Em Anthem A gente A gente continua O nosso caminho Beleza Então daqui a pouco Eu tô voltando Beleza Aqui estamos Conseguimos passar O diálogo todo ali Provavelmente vai ter Mais diálogo Daqui a pouco Mas A gente vai dar um jeito Cara De Passar eles Assim que começar O outro diálogo A gente vai fazer Aquele cortezinho rápido Igual a gente fez Agora a pouco E agora cara A gente provavelmente Vai ter que enfrentar O É O time Eclipse Daqui a pouco O que vai ser bom Porque a gente vai poder Dar uma roupada Nos outros pokémons Olha só A Tessa aqui A Tessa e o Jake Bem-vindo ao Distrito do Shopping A A Shopping de Pokébolas É logo a frente Vamos lá Caraca Mas aí deixou De ser a Tereza Deixou de ser a Tereza E o outro Cara Velho Virou Virou o Jake Será que quando a gente Entrar aqui Vai voltar? Agora eu não sei Mano Pode ser que sim É Parece que mudou É ok Mudou então O Jake voltou Parece Não sei Eu achava que a gente Ia até o fim Com os outros Mas pode ser também Que eles voltem a aparecer Não tenho certeza Mas enfim Vou pular o diálogo Aqui Daqui a pouco Estou voltando Bom galera Terminando de conversar Aqui com o povo E Pelo que parece Na verdade Mesmo Mesmo com Com a galera Com os NPCs Da Tese Do Jake Ao invés dos NPCs Dos personagens Que estão com a gente A Tereza E o cara Que eu esqueci o nome E nunca mais lembrei Eles Eles Ainda Os outros NPCs Ainda estão chamando eles De Tereza Pelo menos Chamou ela De Tereza Então provavelmente É só Eles esqueceram De colocar skin Mesmo Eu não sei Se quando a gente For fazer A parada Com Com O É Ir atrás Do time eclipse Vai voltar ao normal Eu espero que volte Mas enfim Galera Eu acho que eu vou Finalizando por aqui Depois a gente continua Mais um pouquinho Essa historinha aqui Beleza Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E desculpa seus amigos Pra ajudar o canal a crescer Beleza Então é isso Valeu E falou Tchau 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 Tchau